para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados saudáveis e felizes as informações estarão na descrição do vídeo pessoal eu vou fazer um pouquinho de arroz um pouco de arroz para os cachorros porque não coloca tempero viu então por isso que sem tempero mesmo só pois um pouquinho de óleo para não grudar é gente a gente está tirando do nosso arroz que no caso nossa nosso mantimento para poder dar para eles porque por conta que a gente não teve doação suficiente para comprar toda a ração do mês muitos vão falar mas por que que não compra com a doação que teve porém gente é mesmo que a gente compre a ração agora para eles eu vou ter que misturar a comida porque senão não vai dar isso daqui é figuinho é as partes da galinha que às vezes muita gente não come mas então eu cozinhei primeiro e agora eu vou pôr no arroz e vou fazer para ele junto então tem bastante coisa aqui no miúdo não tem problema dá para ele tá então gente a gente não teve doação suficiente temos que é inteirar com a comida por mais que a gente compre a ração do mesmo gente a gente vai ter que inteirar porque senão vai acabar a ração e depois o que eles vão comer infelizmente a gente não quer que eles ficam sem nada né aí ó fiz uma panela de arroz e eu vou misturar esse outro arrozinho que tinha sobrado aqui do almoço eu vou misturar aqui também tá lindo que eu tirei da panela aí ó fiz uma panela de arroz saiu soltinho gente para quem para quem é fez esse tantão de arroz ó tá solto só a carne que gruda no garfo pegando de garfo mas aí agora eu vou dar para eles né para inteirar com a ração a ração é colocar um pouquinho da ração e dá para eles com o arroz não tem ração acabou tudo já é então pessoal eu vou dar só o arroz para eles porque a ração acabou não sabia mas mesmo que a gente compre é aquilo que eu falei para vocês não vai durar muito tempo porque não tem todo não vai dar para comprar pé o tanto que a gente compra todo mês é que a gente gasta todo mês fica de olho não fica de olho não se eu fosse pegar no copo não é só se eu fosse pegar no copo não tô lá de não, não douce não, não é só se eu fosse pegar eu sei O que é isso? Tchau.